Gustavo, usar, que usou do WhatsApp, né, pra falar, escrever comigo, aí é demais da tua parte, aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no Antagonista, a nota foi pregada lá, dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e tá tudo muito bem, então faça a voa, ou você recebeu essa verdade, eu não tenho conversa a partir daqui pra frente. Ô Bebeno, essa missão não vai ser realizada, eu conversei com o Ricardo Salles, ele tava chateado, que tinha muita coisa pra fazer e tava entendendo com a missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa, agora, eu não quero que vocês viajem, por quê? Vocês criam a expectativa de uma obra, daí vai ficar o povo todo me cobrando, tá? Isso pode ser feito quando, né, nós acharmos, ó, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem, o preço melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem, ele teve comigo 24 horas por dia, então não tá mentindo nada, nem tá perseguindo ninguém. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não tá clara. A minha tarefa, como presidente interino nacional, foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então, é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, Capitão. Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a Polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, Capitão. Capitão, eu só prego a paz, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início, eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras, porque os generais teriam restrições contra mim. Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, Capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, Capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. Inverta, Capitão. Imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor três vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que é que tem de mais? Não falamos nada de mais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que é que eu fiz de errado, meu Deus? Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa saída para a Amazônia? Quem está sendo cabeça dessa viagem da Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Paraná? Eu não quero ele ir dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos nos aproximando da Globo. Então, não dá para aceitar esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma. Por quê? Você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem, três vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo. Falamos da questão da viagem. Falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado. Se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada. Ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui. Segundo a Folha, segundo a Folha, o ministro Gustavo Viviano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso. Mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum. Tá? Abraço. Bebendo, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi, eu não liguei para a Folha. Eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você. Quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo um para um, se alguém vazou para a Folha, não fui eu. Só pode ser você. Ok?